Olá pessoal, já tô de volta aqui no canal pra gente fazer arte. Você que tá chegando agora no canal, ainda não me conhece, eu sou Simone Braga, sou artesã há mais de 30 anos e especialista em costura criativa. Mas aqui no canal, minha gente, você vai encontrar de tudo pouco, várias técnicas de artesanato. E eu vim aqui pra fazer uma saia envelope com vocês, pra quem quer ir se aventurar em fazer costura, gente, mete as caras e faça que você vai conseguir, tá? Isso são pra pessoas que estão iniciando, que querem iniciar, tá? Então, eu vou vir aqui sempre mostrando um passo a passo de peças básicas, peças fáceis pra você conseguir fazer, tá bom? Então, começa assim, gente, olha, fazendo peças simples, tá? Tipo, essa saia envelope é muito fácil, faz blusinhas de alcinha, de manga simples, vestidos retos, coisas que são fáceis, tá? Que aí, depois, você vai pegando a prática e você vai aumentando aí o seu nível de costura, tá? Aí, aqui no canal, você encontra tanto pra fazer passo a passo de peças de roupa que eu tô fazendo, E também você vai encontrar bolsas, jogos de cozinha, entra aí nas playlists que você vai ver, tem muitas ideias legais aí. Então, gente, olha, eu tô aqui com um tecido, esse aqui é o crepe de seda, tá? Ele é bem levinho, gostosinho, assim, ótimo pro verão. Aí, eu tenho aqui dois metros desse tecido. Aí, se você quiser uma saia longa, você vai comprar mais de dois metros, tá? Uns dois metros e meio provavelmente vai dar, tá bom, gente? Mas, como o meu é dois metros, eu vou fazer um comprimento mais curto, tá? Eu vou pegar o tecido, aqui tá a orelha, olha, a orelha dele tá desse lado aqui. Então, eu vou juntar ponta com ponta. Desse jeito aqui, olha. A orelha tá na parte de baixo aqui e na parte de cima, tá? Aqui é o sentido do corte. Aí, antes de começar, eu vou juntar aqui e já vou recortar essa orelha fora, só pra não correr o risco da gente acabar costurando aqui e colocando em cima. Porque, olha, gente, fica muito feio se a gente deixar a orelha no tecido e acabar aparecendo na costura. Recortei aquela orelha que tava aqui, tanto desse lado como do lado de lá, tá? Então, eu tô dobrando. Gente, eu tô um pouco sonhosa, vocês não reparam, porque a gripe ficou muito forte. Não pegou muito forte. E outra coisa, vocês vão ouvir muito aí a Safira latindo também, e a Meg. Também, gente, desconsidera isso aí, porque tem criança brincando na rua ali, no frente do portão, aí elas ficam desse jeito. Vou deixar, gente, assim, retinho, ponta pra ponta. Eu vou virar pra mim esse lado aqui, que é o lado da dobra. Então, agora, eu vou pegar a ponta de lá e vou puxar até aqui. Pego a ponta, aqui é onde tá a abertura, tá, gente? Porque eu coloquei um pregadorzinho aqui, que como esse tecido escorrega muito, então, é pra ficar retinho, certinho, tá? Então, eu vou trazer essa ponta, vou puxando até chegar aqui, ó. E vou acertar aqui na margem. Vou deixar retinho aqui, tudo retinho aqui, certinho. Que vai formar, olha, tipo um triângulo, né? Mais ou menos. Olha, já medi, já deixei aqui, ó, formando um triângulo, tá? Tá dobradinho aqui, tudo retinho. Coloquei aqui uns pregadorzinhos pra me ajudar a segurar no lugar. Aí, eu vou marcar aqui a minha cintura. Você vai fazer isso aí com a sua cintura. Marca aí quanto que você tem de cintura, ou a tua cliente, ou pra quem você fizer. Marca exatamente a cintura. Aí, você vai pegar o valor que deu da sua cintura e vai adicionar 25%. É a sua cintura com mais 25%. E veja quanto que vai dar. O que que é 25%? Gente, olha, lembra que aqui, olha, são quatro partes, não é? A gente tá fazendo quatro partes. Então, a gente tem que pegar e dividir por quatro aquele valor. Simplesmente isso. Aí, o valor que der da sua cintura e mais 25%, o valor que der o resultado, você vai dividir por quatro. Tá? É isso que eu falei. Divide por quatro. E o valor que der vai ser o valor que você vai marcar aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu cálculo aqui e venho aqui pra mostrar pra vocês como que é. O meu cálculo deu 32 centímetros. Então, vai ser essa marcação que eu vou fazer aqui. 32 centímetros. Vou pegar, ó, vou vir desde a ponta aqui e vou descendo até a largura aqui que vai dar 32 centímetros. É aqui, ó. Vou marcar aqui. Toda hora eu mudo aqui a posição da câmera porque eu quero que fique de uma maneira que dê pra você ver bem. Espero que esteja dando aí. Olha, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu já achei aqui, olha, os 32 centímetros. Que é o cálculo aqui que eu fiz da minha cintura. Você vai fazer o cálculo aí da sua cintura, tá? Do jeito que eu expliquei. Aí, agora, eu vou colocar a fita métrica aqui em cima na ponta e vou ver... E vou verificar, olha, se tá na mesma medida dos dois lados. Isso é importante. Vou marcar aqui, ó. Então, aqui também tem que tá com 43. 43 de altura. Que é pra ficar retinho, gente. Não ficar torto. Senão, a saia fica torta. Aí, eu vou manter aqui e vou riscando isso aqui, ó. Vou marcando aqui porque é onde nós vamos recortar. Aí, agora, eu vou pegar a tesoura e vou recortar bem aqui em cima. Eu vou medir aqui o comprimento que é pra cortar aqui embaixo. Agora, eu vou medir aqui desde aqui de cima o comprimento que é pra eu poder acertar as pontas aqui embaixo. Olha, tá ficando com 66 centímetros, tá? Já marquei a minha medida aqui que é 66 de uma ponta até a outra, tá? Então, agora, eu vou recortar. Agora, eu vou marcar a pincel aqui. Lembra que aqui é o meio, né? Então, eu vou achar a metade aqui. Aqui é o meio, né? Que já tá dobrado. Então, eu vou achar a metade aqui. E vou marcar pra baixo 12 centímetros. Dessa marcação que eu fiz até aqui embaixo, 12 centímetros. Onde vai fazer o... Que eu vou fazer a pence já está marcado. Agora, eu vou virar pro lado de cá. Tanto faz. Qual lado, qualquer lado. E eu vou arredondar. Agora, eu vou deixar aqui de lado e vou preparar o coles. Com aquela sobra aqui de tecido eu vou recortar aqui no comprimento, né? Do tecido, que são 2 metros. Eu vou fazer uma marcação a partir desta linha de base que eu fiz. Eu vou fazer uma marcação de 14 centímetros. Porque esse cós tem que ser dobrado. Então, eu vou fazer com 14 porque ele vai ficar com cós de 7 centímetros. Já recortei o tecido o cós. Aí, já está aqui, ó medido ao meio. Então, eu venho aqui e dou um pique de cada lado. Marcando o meio do cós. Vou iniciar aqui fazendo as pence. Vamos lá. Aí, eu vou juntar aqui do lado do avesso, é lógico. Vou juntar aqui marcação com marcação pra passar a costura. Aí, eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Que também já está com a marcação. Por isso que é importante sempre deixar tudo marcadinho pra na hora que chegar na máquina fica mais fácil. As duas pence já ficaram prontas. Olha aqui, gente. Isso aqui. Antes de aplicar o cós, colocar no lugar, eu vou fazer bainha nas duas laterais da saia. Vou fazer aquela bainha bem fininha, bainha de lenço. É uma bainha bem fininha mesmo. Aí, eu só vou fazendo isso aqui, gente, e volto, tá? Pra gente continuar. já fiz a bainha a volta toda da saia, inclusive na barra também, tá? Eu fui acompanhando ou fazendo direto. Ficou... É melhor que já fica adiantado, tá? Uma bainha bem fina, bainha de lenço a volta toda. Então, agora, eu vou pregar aqui o cós. Lembra que eu já marquei, já dei um pique aqui no centro aqui, olha, da saia. E fiz a mesma coisa com a tira do cós. Vou colocar agora pique com pique pra iniciar a costura. Coloquei o direito pra cima do cós e o direito pra cima da saia, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, pique com pique. Se você estiver gostando, não se esqueça de clicar em gostei, de deixar aí seu comentário e de compartilhar o vídeo, tá, gente? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. aqui no finalzinho eu dou um retrocesso e paro. Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro lado. Já costurei aqui o cós no lugar, tá? Olha aqui. Então, agora eu vou costurar essa beirada aqui. Olha, aqui terminou, né? A saia aqui e o tal cós. E aqui eu tenho a faixa. Então, eu vou fechar essa faixa aqui, ó. E vou passar uma costura reta aqui. Aí, eu vou virar para o lado do direito. Olha só como que fica isso aqui, olha. Aí, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado e já volto. Olha só, gente. Já costurei dos dois lados e desvirei, tá? A faixa ficou assim. Então, agora só falta eu costurar aqui o cós, olha. Aí, eu vou dar uma pequena dobra aqui, olha, no cós, uma pequena bainha e vou posicionar aqui, olha. Toda a extensão. Olha só, gente. Aqui, olha, como que já ficou aqui a costura. Eu fiz apenas uma dobra. Vou mostrar de novo para ver se fica melhor para você ver. Eu dobrei o cós, olha, fiz uma pequena bainha e agora eu venho passando a costura para dar acabamento. Que é para ficar assim, olha. Aqui é a parte de dentro de fora, né? Da saia. E aqui é a parte de dentro da saia. Eu até vim pegando a faixa e passar uma costura reta até aqui embaixo. Olha só, minha gente, vesti a saia para você ver como que fica, como que fica o caimento, né? Fica ótimo, olha. Deixa eu dar distância aqui para vocês verem. Ele fica super leve. Estou tentando arrumar um espaço aqui para você conseguir ver. Ó. Fica super bonitinho com uma blusinha básica e fica bem legal, ó. Transpassado aqui, né? Como que fica bem bonitinho. Aí eu quero trazer uma dica para você. Aqui eu não fiz aquela abertura aqui para passar a faixa do cós, que fica no cós, tá? Eu não fiz isso. eu apenas ultrapassei ele aqui e prendi aqui atrás, ó. Embuti aqui atrás. Aí, se você preferir, você faz aqui na lateral ou de um lado ou do outro, você escolhe, faz uma casa de botão, tá? Que aí você vai passar a faixa por esse buraco e você vai transpassar para amarrar assim, olha, na lateral, tá? Então, é uma opção que você tem. Ou então, faça assim como eu, eu preferi fazer dessa maneira. Aí fica tudo embutidinho aqui e fica bonitinho, né? Mas o modo de fazer é igual, tá? Você só vai mesmo fazer a casa de botão. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz também. Olha só, minha gente, a ideia. Olha aqui, a blusinha combinando aqui com a minha saia. Então, ficou, olha, um conjuntinho. Isso aqui, gente, eu fiz com a sobra de tecido. Lembra que eu utilizei dois metros de tecido para fazer essa saia. Aí, sobrou um pedaço, um pedacinho mesmo de tecido. Então, né, vamos reaproveitar. Aí, eu fiz essa camiseta amarrada aqui no ombro, mas pode fazer com a alça fixa ou pode fazer aquela alça regulável também, tá? E dá para inventar bastante coisa. Você pode fazer uma alça com correntinha, vai usando aí a sua criatividade e dá para inventar muito. Aí, eu fiz essa regatinha aqui, olha, atrás, mais alto um pouquinho atrás, e ficou assim, gente, lindinha, junto com a saia, fica um conjuntinho, fica parecendo até um vestido, né? Fica bem bonito, bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, porque aí, você pode utilizar, tanto assim, como você pode usar as peças separadas, fica bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, me fala aí, o que vocês acharam, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, gente, não esqueça de curtir. Eu espero que eu tenha conseguido te inspirar novamente. E você que quer fazer costura, faça, aproveite, faça essa saia que você viu aí no vídeo, é super facinho de fazer, você pode fazer com estampa aí da sua preferência, como você pode também fazer na cor lisa, fica muito show, muito legal também. Então, gente, é isso. Muito obrigada, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!